Você nasce no Paraguai, vim pro Brasil, o que que você é? Como eu falo aqui é Brasiguai? E esses que tomam aqui é tudo Brasiguai? Eu mesmo chamo Brasiguai, porque eu nasci lá e vim pra cá. Escuta aqui, nós somos legítimos Brasiguai, nós estamos na beira da BR. O Brasiguai se torna essa pessoa que vem refugiado, pra mim não é um refugiado, não é entendendo? Não tem lá no Haiti o refugiado, nós somos mais ou menos igual a esse refugiado. E daí os haitianos, quem quer não ter o nome de Zaitiano, e nós também o nosso nome, batizado por Brasiguai, é o refugiado do Paraguai. Fizeram a reunião, daí foi o povo daqui que era em Dirigir, Daí fizeram reunião lá com o povo, daí que a gente se vinha, daí era pra se juntar. Daí juntou 50 famílias. Ainda mesmo tudo junto, numa carreira. Teve uma época que os caras vinham, traziam a mudança desde dentro de uma carriola. Você acredita nisso? Eu cansei de receber, nós cansamos de receber família que vinha de a pé, Marco. Vinha de a pé, trazendo panela, colchão, dentro de uma carriola, assim, empurrando. E vinha embora. Nós cansamos de ver isso. Nós estamos mais ou menos 98% aqui dentro do acampamento que é Brasiguai de verdade. Eu acho, assim, que tem vários tipos de Brasiguai. É uma mistura do Brasil com o Paraguai, né? O Brasiguai já é um nome histórico, desde quando, na época de 70, 60, né? Pouco, por cento. No modo de pensar, ou seja, no modo nacionalista, que qualquer nacionalista pensaria, tanto nacionalista brasileiro quanto Paraguai, não existe a questão de Brasiguai. Existe a questão de brasileiro imigrante no Paraguai. Você está entendendo? Então, mas os mais taxados de Brasiguai são os pobres. Porque os ricos são ricos brasileiros. Eles não se dizem Paraguai e tampouco Brasiguai. Então, uma coisa que me surpreende muito, porque eu falo, é que veio a visibilidade, gente. Saiu no jornal direto, veio a coisa vermelha, teve o tudo, o tudo, o tudo. Gente, isso aí é engraçado, ficou famoso. E outra, igual o Marcos, igual o Marcos, na rua muito cerca, e essa fama que tem, e o ponto continuou aqui. Obrigado.